Música Bandidos assaltaram uma academia na zona norte da capital ontem à noite e fizeram 30 pessoas reféns. A academia fica no Santo Etelvina. Proprietário e clientes ficaram na mira dos criminosos. Eles chegaram ontem, pela volta de 7h30, no ônibus prata, 4 elementos, 2 entraram, aí um saiu rendendo todo mundo, levaram para o banheiro, os outros levaram para o depósito, entendeu? Aí levaram em cotinha de dinheiro, sem revelar, celulares de clientes e alunos. 30 pessoas foram feitas reféns. O proprietário do local teve um revólver colocado na cabeça. Eles estavam muito nervosos, chegaram a contar para mim, mas graças a Deus não aconteceu nada. Na manhã de hoje, a PM recuperou o carro que os criminosos estavam. Foi durante um tiroteio em uma área de invasão no Viver Melhor. O veículo havia sido roubado ontem mesmo no Cidade de Deus. O dono ainda foi colocado no porta-malas e depois deixado no Jorge Teixeira. O caso vai ser investigado pelo 26º Distrito Integrado de Polícia. O Ministério Público recomendou ao governo que suspenda a cobrança da taxa pelo licenciamento ambiental do DETRAN. Na Assembleia, um projeto apresentado também quer suspender a taxa. O projeto de decreto legislativo, entregue hoje à mesa diretora da casa, quer revogar a lei complementar que criou a taxa de inspeção veicular ambiental, cobrada pelo DETRAN. Nove deputados assinaram o documento apresentado pelo deputado Platini Soares. E hoje o Ministério Público do Estado também recomendou ao DETRAN que suspenda a cobrança. Para que seja sustado o pagamento de cobrança dessa taxa, até que o Ministério Público analise toda a documentação que está sendo requisitada dentro desse procedimento preparatório, para que as medidas sejam tomadas. Se a recomendação não for aceita, o Ministério Público deve entrar com uma ação na Justiça. Estamos requisitando informações ao Governador do Estado, acerca de todo o trâmite anterior à lei, os estudos que foram feitos no projeto de lei ainda, bem como ao Procurador-Geral do Estado, para que o Procurador-Geral do Estado, dentro do rito procedimental, se manifeste acerca da constitucionalidade dessa lei, porque nós estamos questionando, inclusive, alguns itens sobre a possibilidade do DETRAN, poder estar cobrando uma taxa que não está elencada no Código Tributário Nacional. A taxa de inspeção veicular criada pelo DETRAN tem causado muita polêmica. Primeiro, o valor instituído foi de R$ 133. O governo reduziu pela metade, mas a cobrança é questionada por motoristas e também pelos órgãos de defesa do consumidor. O prefeito de Manaus voltou a falar hoje sobre a aplicação dos recursos do Fundeb na folha de pagamento dos professores. As mensagens são de um grupo entre professores. Eles reclamam da falta de transparência na verba do Fundeb. E já até traçaram cinco objetivos, entre eles, reter a nota do terceiro trimestre dos alunos, boicotar o IDEB à Prova Brasil, ir para as escolas sem dar aulas e fazer uma greve geral até 2018. Eu, sinceramente, estou espantado. Me sinto no dever de proteger os professores, que não devem se deixar embair por essas conversas que não são construtivas. Estamos às vezes da Prova Brasil. Greve até 2015, para agora e volta em 2018. Perdão. São coisas que não têm nexo com a realidade. A prefeitura acredita que esses docentes são os mesmos que fizeram uma manifestação na última sexta-feira. Além disso, o conteúdo das mensagens cita também um caso de racismo contra a secretária municipal de educação, Katia Chuaicá, ao chamá-la de Catirina, em um dos trechos. Chamam de Catirina, que é uma imagem, é uma figura cabocla, mas de três negras, da lei Afonso Arinos, que prevê prisão inafiançável para quem pratique racismo. Em meio a toda essa polêmica durante a coletiva, o prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, anunciou que vai pagar a data base de 2017 dos professores no início do ano que vem. Isso tudo será resgatado já entre janeiro e o final do semestre inicial de 2018. Já o abono salarial não será pago. Arthur diz que o valor não conta para a aposentadoria dos professores. Ele afirmou também que o dinheiro do Fundeb foi investido na promoção de professores por tempo de carreira e títulos, e que é possível ver a prestação de contas pelo Portal da Transparência. Cortar do cardápio itens como a carne vermelha, o refrigerante, gorduras e frituras, para muita gente é difícil, mas em muitos casos não tem outra saída. É o que ajuda a curar doenças. Comida saudável é sempre sinônimo de qualidade de vida. Evitar gorduras e frituras, por exemplo, pode driblar doenças que matam. Por conta do sofrimento causado pela gastrite, Tayana decidiu se tornar vegetariana. Há três meses ela diz que não sente nenhuma dor, e garante, foi com a mudança no cardápio que conseguiu mudar de vida. E depois que eu comecei com essa alimentação, eu vi uma melhora assim que, nossa, não senti falta nenhuma. Pelo contrário, foi um estímulo para continuar com essa alimentação, né? Eu tinha problema de gastrite, passou totalmente. Totalmente, totalmente. Inclusive sinusítico, sempre tive problema, também passou total, como que por mágica. Pela dificuldade em não encontrar restaurantes especializados em comidas vegetarianas, há dois meses Ednelza decidiu investir no negócio. E olha, está dando muito certo. Por dia ela chega a atender, em média, 70 pessoas no almoço. O quilo custa R$ 49,90. E entre as especialidades, lasanhas de berinjela, de tucumã e de proteína de soja. A empresária diz que é possível sim ter uma comida vegetariana saborosa. O tempero, segundo ela, faz toda a diferença. E tem até sobremesa. A comida é saborosa, que a comida é bonita, né? E que a comida é mais ainda melhor, que é saudável. Dá até para comer sobremesa aqui. A gente faz tortas, bolos, sorvete, sem nada de gordura. E é bem saborosa, as pessoas gostam bastante. A alimentação saudável pode evitar problemas como o sobrepeso e a obesidade, que são fatores de risco para doenças crônicas, como o câncer, o diabetes e doenças do coração. Em todo o Brasil, o combate à obesidade já é um dos maiores desafios na saúde. Na casa de Rosicléia é assim, carne só se for de soja, arroz integral e salada são itens essenciais nas refeições. Quando você come de tudo, você não tem nenhuma dormida legal. A partir do momento que eu cortei muitas coisas e fiz uma reeducação alimentar, eu me senti muito bem. Até minha dormida tem sido melhor. O que está fora do cardápio hoje? Carne, refrigerante, café principalmente. De fato, uma alimentação saudável proporciona qualidade de vida e faz o corpo funcionar de maneira adequada. A gente volta amanhã, 18h15, uma ótima noite para você. A gente volta amanhã, 17h96, uma ótima noite. Transcrição e Un formada à Vídeo. A gente volta a 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 Vídeo. So buna saída.